Beba, te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show E eu sei que cê quer vir junto Beba, já já tô em casa pra nós assistir na noite Beba, te faço um convite Chama, chama, chama Mikezinho, sem falar bosta, por favor Tira pra sala, Leozinho O Bob fala demais, mano Eu tava conversando com o Leozinho aqui, não tem como Ó, eu quero que você se lasque Vai na sala, cachorro Eu quero que você se lasque Eu quero que você se lasque O bichão tá apresentando aí do nada Ô família, a aldeia começou Eu e o GZ, mano, nós viu a próxima E você, mano? E você que tá aí, ele todo aí Decorando pro Leozinho, parça Valtou aí, irmão Pra você perder de novo, não repente Seu bosta Demorou, mano, demorou Tô pra cima A parte de Deus tá entre nós Vamos lá Escolhe tu, Leozinho Cara ou coroa? Tiraram o moleque da sala, velho Tiraram o Leozinho da sala, pô Pô, na outra batalha do nada O Leozinho apareceu no outro chat Falando assim Eu caí do palco Não dá pra desmutar aqui, tá ligado, mano? Quer dizer, não dá pra desmutar na sala do palco Você tem que ir até o camarim pra desmutar, mano Pra quem não tá ligado, nós tem até camarim aqui no Discord, mano É isso aí, pô É difícil Pô, o bagulho mais difícil é alternar do Discord pro bloco de notas, tá ligado? Às vezes trava o celular Aí o cara tem que ficar voltando O Leozinho, cara ou coroa, já? Primeira vez que eu escolhi, mano Já fazendo um drama aqui, mano Escolho o coroa, tá ligado? Ah! Esse é o Leozinho da... E aí, Mikezinho? Quem começa, papai? Esse é o Leozinho da Made in Eyes O que que começa, Mike? Para! Tava escrevendo É o... Eu começo Eu escrevi aqui Vai que vai, então, velho Aí, Luan, solta o beat Vamos embora, finalzinha Aí, agora sim Tamo ouvindo o beat Tranquilamente Naturalmente Entrando na mente Nem comecei a rimar Tenha calma, Leozinho Ei Você tá ligado? Essa aqui é a levada É o Mike Com rimas que são decoradas Sabe, você leva uma voadora Então, Zinho O seu nariz Cabe até uma vassoura Ei Tá ligado? Na pegada Até o cara Fala que a rima é decorada Tá ligado? Mano No alheio Ele começa a rimar zoando Pra depois Ficar menos feio É Decorada Esse é o proceder Eu assumo que é decorada E você assume Que é clichê Aê Você sabe que você me desanima Confessa que você É o Thiago Dividir a rima Não Nós não dividir a rima Tá ligado? Mano Que agora você não desanima Tá ligado? Meu parceiro Que eu já parto Nós dividir a rima E você que o Alvarenga Que divide quarto Não Você que dividir a quarto Com ele Então faz o freestyle Tio Agora Aceme ele Você sabe, mano Que não é o jovem Dex Ele congelou Uma camisinha de gelo No seu cu E ficou flex Não Ele não ficou flex Tá ligado? Meu parceiro Que eu envio Por Sedex Quer falar do Alvarenga? Pode crer Eu escutei a música dos dois E achei a parte dele Melhor que você Você escutou minha música Você sabe que agora Eu não vim incentivar Geral sabe que Você é um baba oco E colocou o nome Pra rimar Só pra divulgar o álbum Não Eu nem divulguei Meu álbum aqui Eu nunca voltei Pra batalha aqui Depois do hype Tá ligado? Meu parceiro Até porque Quando a batalha Não tinha nada O Leozinho Já espancava o mic Uou Que é isso aí, rapaziada? Que é isso aí, rapaziada? Esse filme aí Meu Deus do céu Parabéns aos dois MCs Que fizeram o primeiro Pô Coloca a votação Coloca a votação Depois dessa aqui O bagulho vai ficar doido Vai ficar bigode Primeiro round Primeiro round Vamo que vamo Ai, cara Os caras são muito engraçados Tá parecendo as batalhadas Antiga, velho Os caras ficavam citando Tiago Citando todo mundo, velho Ô, 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 Bob Tem um bagulho engraçado No chat, velho Que quando o Kant não batalha Tá ligado? Sempre alguém vem no chat Volta assim O Kant tá preso, velho O Kant tá preso, velho Os caras acreditam, mano O dia que ele for preso Não vou acreditar Vocês param, família Pelo amor de Deus, mano O Kant tá mais livre Ô, parça O único MC de batalha Que já foi preso Foi o BMO O porquê O porquê Quando, onde Ele já foi preso, velho O porquê Quando, onde Ele já foi preso No BMO Chega aí, não Chega aí Ele faz notícia do Médio O Marcos dos Anjos Mike Santos Mike Santos Vamo lá, família Leão Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo que vamo Sai do beat DJ Hashtag BDA Online Ô, louca Aí os caras se jogou Aí os caras se jogou Ei Yeah Ye 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 Ei Ei Eu vou bater no Mikezinho Porque ele é um lixo E não sabe rimar Eu não tô ouvindo o beat tão bem Mas agora eu vou te matar Você é um lixo Você tá ligado, mano Que agora é eu que te julgo Você era o Mike Virou o Mikezinho Você copiou até meu vulgo Você era a batalha da aldeia Agora não se empolga Era o primeiro do ranking Agora você é o primeiro do ranking Das drogas Na moral Eu Um desencanto Do que ouve o seu som Prefiro ouvir Charlie Santo Cala a sua boca Eu vou rimando E vou chegando Você quer fazer rima Agora eu vou te esplanando Eu não sei o que é esplanar E eu não sei o que é esplanada Mas você é o primeiro do ranking De sempre Das rimas decoradas E você é primeiro De ranking Que nem um Eu te ganho Nesse beat Ou no dupla Que tudo Quer falar da aldeia Dos antigos E se quer o proceder Que você chorou no vlog Porque perdeu pro LC Cala a sua boca, meu mano Você tá ligado Que você é arrombado Quando eu era o maior campeão Da aldeia Você colava e torcia Pra ser sorteado Então Cala a sua boca, meu mano Você tá ligado Que eu te mato junto Porque agora Você já vira um presunto Você cala a sua boca E nós não tá junto Na moral, meu mano Você tá ligado nessa fita Que você não constou Eu sou Mikezinho Eu revivi aquilo Que você abandonou Mas Tá ligado, mano? Agora o verso consome Não era sorteado Mas fui sorteado E consegui fazer A porra do meu nome Como que eu abandonei A batalha da aldeia, meu mano Como que você fala isso? Meu mano Agora eu tô te esculachando Eu só não acho Um bagulho certo Eu vou te falar agora Meu mano Mike Eu não acho certo Quando a batalha cresceu Eu voltar só pra ganhar hype É, eu não acho certo Fica na sua casa Fazendo merda Porque quando você Pega o microfone Infelizmente Você deserda Ei Você sabe, mano Você é um cuzão E você sabe Que se passava pro tefeiro Eu te mato na improvisação Eu fico em casa Sabe que eu sou fiel Acabou? Acabou Acabou Não Vamos ver Sorta a votação Aqui vai 18 mil pessoas, hein, mano Rapaziada Todo mundo vai pro Twitter Hashtag IBDAonline Vamos causar, velho Hashtag IBDAonline Tamo em segundo no Brasil, mano Obrigado de coração, velho Vocês são brabo, mano Mais uma vez aí Parando o Twitter Caralho, me ligaram Do Rio Grande do Sul É o Nicolas Walter, mano Aê, Nicolas Walter Você é invejoso Ele tá muito disputado Tá muito disputado Nossa 50 de novo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caralho, se eu perder Pro 14 votos Eu vou dar reja, hein Lãozinho passou Eu Sem spoiler, mais Sem spoiler Sem spoiler O Mike passou de novo Sem spoiler, mano Deixa o cara Sofrer O Mike passou de novo Agora E aí, Bob? Deixa o cara sofrer O Bob tá inventando Deve estar 80% Pro Leozinho É nada, meu Deus Vamos ver Vai dar? Nooooh Calculador aberto aqui Mano, 25 menos 7 Deu 18 votos 18 votos Aí, Mike Não foi 14 Foi 18 Não quer fazer um Terceiro não, mano Não quer fazer um Terceiro Eeeh Chamou o terceiro E aí, Bob? Mano, por 18 votos Mano Ah, mano Se o Leozinho Quer um terceiro round Eu acho da hora Então começa aí, Mike Então começa aí Então começa aí, mano Vamos, Leozinho E aí, Mike? E aí, mano? Vamos aí, caralho Vai logo naquele canal Do rap sem cor O dia que vai A gente vai Mais um round Então vai, Luan Tá doido Se não Bora que bora Bora que bora Quero ver Sangue Vai ficar nóis Mano Oh, shit Eu quero ver Bate cabeça Bate cabeça Vai Online Vai Demora Grave É muito engraçado Yeah Ok Oh 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 Você tá ligado Que eu vou, mano Compre o trap Porque nós Não tá No roteio Na moral Nicolás Walter Ligou pra mim É por isso Que eu te odeio Mas Você sabe, mano Fazendo um freestyle Sabe que agora É o esmo Acabou a época Do Leozinho Agora ele não é O maior campeão mesmo Ei Você tá ligado Meu mano Rimando Agora eu já sou sincero O Nicolás te ligou No Whats Pra te passar aula De como perder De 2x0 Pra mim você é um lixo E ele também Você tá ligado Que você é rapaz Eu chamei pro terceiro Bem de 2x0 O Mike aceitou Porque ele quer apanhar mais Eu Não quero apanhar mais Mano Você tá ligado Essa aqui é a trilha Você ganhou por causa De 18 votos Agora eu entendi O seu som Pela família Ei Sua avó Seu avô Seu tio Tudo entrou na live Bagulho é doido Você tá ligado Mano Que eu vou rimando Sabe que eu não Tô por hype Ah Quer falar de família Meu mano Rimando Agora Esse é o esculacho Lá do alto Minha avó me inspira E o seu nível Te inspira lá de baixo Porque mano Você é um lixo E o seu nível Tá no chão Encontra mim Você nunca que vai vencer Porque Mikezinho Desde as antigas Você é o meu pato É clichê Então eu vou te bater Não Eu não sou seu pato Nós nunca batalhou Individual Nós só batalhou De du Du Bagulho é sério Você tá ligado Mano Que eu vou te bater Não vou pedir desculpa Você falou Que lá do alto A sua avó Se inspira Então hoje Você vai conhecer Ela Porque no mar do rap Você não respira Ei Você falou Que eu não respiro Tá ligado Meu mano Agora eu não sou fanho Como que você quer Falar que o Leozinho Não respira Cusão Com o nariz Desse tamanho Tá ligado Não é meu mano Eu vou rimando Eu tô brincando Tá ligado Aqui Eu tô te esculachando Eu tava dois anos Sem batalhar Eu voltei hoje E eu já tô te espancando Você pode tá me espancando Mas eu vou fazendo Rima de improvisação Leozinho Seu nariz É tão grande Que eu olhei pra ele E assisti Caverna do Dragão Você tá ligado Mano Não fazendo Não precisa Lhe dar a pena Seu nariz É tão grande Mano Que dá pra batalhar Da aldeia Ficar de quarentena Demorou Meu mano Eu vou chegando Tá ligado Meu mano Rimando agora Que você vai tomar porrada Eu não sei O que é maior O meu nariz Ou o seu caderno Cheio de decorada Cala a sua boca Mano Tá ligado Rimando agora Mano Você já desanima Então agora Você pode assumir Pra 20 mil pessoas Que o Leozinho Te ensinou A fazer rima Acabou 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 Que que foi isso Ladrão Muito obrigado Pra Não sei Só vocês Pra me deixar feliz Nessa segunda-feira Por favor Galera Vocês de casa Sem sentido Pô Feliz verdade Vai cair na mamada Safado E aí rapaziada Mano Que foda Vem O bagulho Tá tendo votação Tá suave Família Votação Não pô Vamos ter Vai ter Terceiro Vai Vai sortar Vai ter Terceiro É Perdei que deu uma bugada Desculpa aí Tive que silenciar o mic Ele fala muita merda Rapidão Ô Bob Eu quero fazer um convite online aí Véio Convite online aí Viado Aproveitar aí Pega a visão Pega a visão Pega a visão Vou ganhar sério Vou ganhar sério Rapidão Vai Vai Pega a visão Rapaziada Aproveita aí Que o mano tá na live Aí BRTT Tá convidado a participar Do Talk in Play aí Tá ligado Qualquer dia aí Com a gente Trouxe Terça-feira Tá ligado Comigo Vamos bater uma ideia aí Jogar um bagulho Demorou Fazer aquele do no bot lane Tá ligado Que o pai carrega Então tá convidado aí Talk in Play Qualquer terça-feira aí Brota mesmo Rapaziada Marca aí BRTT Todo mundo marcando BRTT Eu vou desmontar o mic aqui Rapidão Rapidão Você é louco Achei que rap era liberdade de expressão Eu deixo de fazer o convite aqui Finalizando Aí BRTT Você é monstro pai Nós é só pra caralho Do seu trabalho Convidado Talk in Play Com o Alva Toda terça Tem o programa do Alva Jogando com a galera BRTT É nóis Satisfação E é o seguinte Bob Deixa eu fazer um convite também Então Queria fazer um convite Pro chá de bebê do Leozinho Bichão Vai ser pai Deus me livre Leva uma fralda E uma caça de cerveja Fala isso não Fala isso não Fala isso Deus me livre Deus é bom Mas aí família Aí Mikezinho Piada agora Leozinho é campeão Da Bichão Bob Bob Acabamos de pegar Primeiro no Twitter Caral Mentira O bagulho é doido Tio Pegamos primeiro no Twitter Mentira O Brasil é nosso O Brasil é nosso Cadê Cadê O Brasil é nosso Poucas ideias Eu já falei O bagulho Estava em primeira Mentira 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 Aí família Os caras postaram no Insta da Aldeia Que se o Leozinho ganhasse Ele ia ter que colar na presencial É verdade Cobre em opção Cobre em opção lá no Instagram Que vai ter que colar agora Vai ter que colar Leozinho Tá ligado Com certeza Tá ligado Tá ligado